Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estamos de volta aqui com mais um vídeo pra vocês de modo carreira no Comando Mila, rapaziada. Muito obrigado pelo feedback de vocês no último vídeo. Eu espero que vocês deixem bastante like, rapaziada, nesse vídeo aqui pra gente continuar a nossa série com frequência aqui no canal, beleza? Caso você seja novo, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Feltri. Se inscreve aí, rapaziada, e também ative o sino pra você não perder os próximos conteúdos aqui do canal, fechou, galera? E vamos lá, rapaziada, rumo aos 15k, tá muito próximo. Falta alguns inscritos apenas pra gente completar aí essa meta, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue chegar até dia 31 de janeiro. Então, espero contar com o apoio de vocês. Compartilha esse vídeo com um amigo de vocês pra gente chegar nos 15 mil inscritos aqui no canal. Então, isso aí, rapaziada. Sem mais delongas, vamos que vamos. Nosso time tá descansado. A gente vai enfrentar a equipe da Inter de Milão. O Clássico de Milão vai ser um jogo muito complicado e difícil. Tem que pensar positivo na vitória. Vamos que vamos, galera, pra cima da Inter. Mas antes, é o seguinte. Vamos aqui em elenco, galera, porque alguns inscritos falam pra gente colocar novamente o Donnarumma com a camiseta 99. Beleza? Então, a gente vai voltar aqui o Donnarumma pra camiseta 99, que é a numeração que ele utiliza oficialmente, né, no Mila. Bom, já que o Milik, galera, tava com a 99, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Milik aqui, galera, com a 19, beleza? E depois a gente vê quem vai ser o nosso camiseta 9, com o Troni, ou Milik, ou até mesmo o Piatek, que a gente vai contratar na próxima janela. Fechou, rapaziada? Agora sim, vamos que vamos pra cima da Inter, fora de casa. O Clássico de Milão, uniforme padrão, né, pra ficar top esse Clássico aqui contra a Inter de Milão. Vamos lá, galera, lendário. 5 minutos, o tempo tá bom? Vamos pra cima da Inter no San Siro. Olha só, rapaziada, só que o mando de campo é da Inter de Milão. Vamos que vamos, galera. Tocou na bola, galera, tá valendo. Inter de Milão versus Mila. Vamos lá, galera, conquistar esses 3 pontos nesse grande jogo aqui, esse grande Clássico de Milão. Que bola, hein? Robertson levantou com o Troni. Vai sair um golaço. Afasta ali, galera. O goleiro tava batido já no lance. Quase a gente consegue fazer o primeiro gol. Valeu, Robertson. A intenção foi ótima, garoto. Aí vem o Wicks, tá de frente. O Wicks pro chute. Randa, Novich faz a defesa. Bola boa aqui com o Robertson. Já ligou o Marco Reus. Reus levanta. Olha só o Cutrone. Pegou o mascado. Mas valeu. Belo cruzamento do Reus. Vai na frente pra Reus. Levantou lá no segundo pau. Sussur de cabeça. Gol! É do Milão. Aos 22 minutos. Sussur. Bela tabela do Reus. Fez um 2 ali. Saiu. Cruzamento de canhota no segundo pau pra Sussur meter a cabeça. Olha só, mano. Funciona bem ali. Reus e Milik, essa parceria do lado esquerdo aqui do campo, galera. E o Sussur meteu a cabeça na bola. Goleirão Randonovic tava batido. A gente sai à frente. 1x0 pra cima da Inter de Milão. Hum, Paquetá. Paquetá do céu. Que lance. Olha o Paquetá. Nossa, ele perdeu um pouco ali o controle de bola. Eu vi certinho o Sussur passando, mas não deu pra mandar a bola lá pra ele. Hum, tabelou legal. Vem chegando aqui Luiz. Bola esticada. Wings. Bem demais. Fez a cobertura certinho do lance. Hum, rapaziada. Ramelamos na missão. Vai pro chute. Quase, a gente entregou de graça um gol ali pra Inter, mano. Nossa, o Sussur é um monstro. Ô, Romagnoli do céu. Vem Luiz. Tentou por cobertura. Golaço da Inter de Milão. A gente ramelou demais. O passe do Romagnoli entregou tudo ali o lance, mano. Tava desarmado ali na nossa zaga. E que bola do camisa 8, hein. Cê tá doido, mano. Bola com o Perisic. Levanta. Aí sim, Romagnoli. E é isso aí, galera. Fim do primeiro tempo. 1x1, mano. Jogo muito complicado. Jogar contra a Inter não é nada fácil. Mas vamos que vamos. A gente tá bem no jogo. Só falta acertar o último detalhe, que é o passo final. Para a conclusão do gol. O restante tá tudo bem, rapaziada. Tá tudo tranquilo. Que bola. Marco Roig de canhota. Andanovich. Miserável. Boa defesa do goleiro, hein. Boa bola. Já bota pra correr. Vamos, vamos, vamos. Vem aqui. Martinez pro chute. Gol. É do Milan. Ele entrou pra fazer a festa. Calma. Olha só. Mandou no capital. Martinez está aqui. É isso aí, garoto. Acabou de entrar a Milik. Mais uma vez, mano. Outra assistência do Milik, mano. Sem travante da assistência. É tudo. Tudo que a gente precisava aqui no Milik. E é isso aí, rapaziada. Fim de jogo. Vencemos o Clássico de Milão. 2x1. Jogo muito difícil, mano. Sinceramente. Jogo complicadíssimo. E a estrela de Martinez brilhou nesse jogo aqui. O Milik foi o melhor da partida. Milik é sensacional, galera. Sensacional. Deixe nos comentários se foi uma das maiores contratações que nós fizemos aqui no Mila. Beleza? Olha só. Alguns jogadores convocados para as suas seleções. Royce. Donnarumma. Calabria. Romagnoli. Milik. Robertson. Shalom Noglu. Quem mais? E o Kessier. E é isso aí, molecada. Bastantes jogadores da nossa equipe sempre são convocados para as suas seleções. Vamos que vamos aqui. A evolução de jogadores. Simular mais um treino. E olha só, galera. Paquetá. 8-3. Só vamos. Só vamos, galera. Rumo ao 8-4. Vamos lá, rapaziada. Para cima do Crystal Palace. Na Europa League. Lembrando que a gente está 100% de aproveitamento. Na Europa League. 6 pontos. 2 vitórias. Nenhuma derrota. Esse é o nosso objetivo. Classificar em primeiro e com 100% de aproveitamento na fase de grupo. Beleza? Vamos lá para cima do Crystal Palace. O jogo vai ser em casa. Esse é muito bom para a gente. Vamos jogar com uniforme. Deixa eu ver. Acho que é alternativo. Quero jogar com uniforme alternativo. E olha só quem está na tela. Zaha. O monstro sagrado do Crystal Palace. Vamos lá. Lendário. 5 minutos. O tempo está em pancadas. Vamos lá para cima do Crystal Palace no San Siro. Tocou na bola. Está valendo. Milan versus Crystal Palace. Mais um jogo da Europa League. Recuperou o Marco Reus. Reus. Bateu para o gol. Reus. Com a pontinha do dedo. Que bela defesa do goleiro do Crystal Palace. Foi buscar lá no campo. Olha só a finalização do Reus. Chutaço. Nossa. A bola ia lá no cantinho. O goleiro se esticou. Nossa. Campo molhado ainda. Valeu. Winx. Recuperou. Mandou já lá na frente para Sussu. Na velocidade. Vem Sussu. Levanta. Olha só o Milik. A bola quicou antes dele chutar. Mas valeu. Belo ataque da nossa equipe. Olha o Milik. Nossa. Ele pegou de primeira. A bola não quicou não. Pegou de direita. A perna não é boa. Mas bom chute. Valeu Milik. Traz para a canhota. Milik para o chute. Mais uma boa defesa. Vamos lá galera. Está próximo do nosso gol. Levanta. Olha o Milik. Gol. É do Milan. Milik. Bela puxada de contra-ataque do Marco Reus. Cruzamento excepcional para o Milik. Nosso centravante monstruoso. Romagnoli para o chute. Olha o nosso zagueirão se aventurando no ataque. O Paquetá soltou ali para ele. Pegou firme. Mas a bola saiu. Olha só. Passou perto. Passou perto. Valeu. Ele chega no Crystal Palace. Donnarumma. Espetáculo de defesa. Ó a bola. Sussu. Levanta. Olha o Paquetá. Vamos Milik. Esse goleiro está de brincadeira. Está pegando tudo também. Eu não entendi porque o Paquetá não... Boa bola. Isso. Tabelou legal. No fundo. Quase serve mais um golaço. Trabalhado no talento, mano. O trânsito estou de bico. Mas não. Três dedos, mano. Nossa. Pegou em cima do saco, velho. E escorou ali de cabeça. Está sozinho. Que defesa importante do Donnarumma. Pressão do Crystal Palace no final do jogo. Vamos lá, galera. A gente tem que se segurar. Levanta na área. Colocou a cabeça na bola. Aí vem Garcia. Calma, rapaziada. Chutou ali. E está lá, galera. Fim de jogo. Mais três pontos. A torcida comemora. Jogaço. Jogo muito difícil. O goleirão foi bem demais, hein. A gente chutou 12. E o goleirão fez nove defesas. Mas o goleirão fechou. Não importa. O goleirão fechou o gol aí do Crystal Palace. Tanto é que a gente conseguiu apenas um gol. Agora sim, rapaziada. Vamos lá para cima do Sampdoria. Série A-Team. Campeonato Italiano. Vamos ver se a gente consegue encostar na Juventus. Vamos lá, galera. Lendário. Quatro minutos. O tempo está fechado. Vamos para cima do Sampdoria em casa. Tocou na bola. Está valendo o Milan versus Sampdoria. Mais uma vez. Campeonato Italiano. Vamos que vamos. Em busca da vitória. Opa, aqui está no ramelo assim não, hein, cara. Levanta. Olha só que golaço. Conseguiu ganhar no alto ali. Era o Calabria que estava marcando, mano. O Calabria baixinho. Belo levantamento. Conseguiu ganhar. Nossa, o cara subiu lá em cima, hein. 1x0. Death Row. Para o Sampdoria. Boa bola. Ih, que bola do Paquetá para o Royce. Royce vai para o chute. Foi travado bem na hora do chute, mano. Não deveria ter ajeitado para a direita, não. Não deveria ter batido de esquerda. É isso aí, galera. Filho, primeiro tempo. 1x0 para os caras, mano. Os caras estão começando a curtir o jogo, a gostar do jogo. Isso não é bom para a gente, não. Mano, dessa vez vou ter que tirar o Paquetá. Está muito cansado. Ele está jogando todos os jogos até agora. Nessa temporada. Vamos colocar aqui o Shalanooglu. E colocar, dessa vez, o Halilovic no lugar do Royce. Beleza? Tome levantamento. Olha o Milik. Golaço. Vamos, Mila. Para cima do Sampdoria. Finalmente o Milik acertou um vôlei ali. Quase ele não consegue chegar na bola. É isso aí. Boa bola. Valeu. Levantou o susto. Olha o Milik. Pegou um vôlei meio mascado. É mais importante mesmo que está lá dentro o gol de empate. Vem chegando o Sampdoria. Tentou o chute. Donnarumma foi buscar lá no campo. Boa, meu goleiro. Isso. Halilovic. Halilovic. Perdeu, mano. Ô, louco, Halilovic. Ah, você é louco. Não faz isso comigo, não, mano. E é isso aí, galera. Fim de jogo, mano. A gente poderia ter saído com a vitória daqui tranquilamente. O primeiro tempo dos caras foi perfeito, né? No segundo tempo a gente conseguiu controlar o jogo, mas não conseguiu converter em goma. Vamos que vamos, rapaziada. A gente está com 20 pontos. A gente não pode se distanciar muito da Juventus. Não, os caras disparam e aí não tem como pegar na reta final. Agora é Udinese, meus amigos. Udinese, fora de casa. Jogo difícil, hein? Vamos lá, lendário. 4 minutos. O tempo está bom para cima da Udinese, fora de casa. Tocou na bola, galera. O Udinese versus Mila. Mais um jogo da Série A. Dessa vez a gente não pode deixar esses três pontos escapar. Vamos lá com o Trone. Lança para Sussu. Do jeito que ele gosta, também na velocidade. Levanta para quem está de cabeça. Vamos, Mila. Subiu lá em cima. Pega lá, goleirão. 1x0 para o Mila. Vamos que vamos, time. Levantou no segundo palco. O Trone. Vamos, Mila. 2x0. Dois gols de cabeça. Coisa que, tipo, alguns meses atrás, antes das atualizações, mano, seria, tipo, impossível fazer gol de cabeça no FIFA 19. Agora as coisas estão começando a acontecer. Bela jogada no nosso time. O Royce. Belo cruzamento. Valeu, Couturane. Vamos que vamos. 2x0, mano. Hashtag focado. Estou focado agora, rapaziada. Não vou perder para a Udinese, não. Chegando a Udinese para o chute. Defesaça do Naruma. Isso aí, garoto. Ali o Paquetá. Vai disparar o Paquetá. Que paulada na trave, mano. Está balançando o bambu até agora. Gira. No pivô. Que linda. Bola para o Paquetá. Escufei. Faz a defesa. Belo pivô ali do Milik, galera. Segura muito bem a bola o nosso centroavante. Tentou ali para o Milik. Ele ia chutando, mano. Pezinho ali do jogador da Udinese. Afastou o perigo. Nossos dois zagueiros estão amarelados. E o do Naruma está entregando doce hoje, hein. Está distribuindo doce de graça. Escanteio. E é isso aí, galera. Fim de jogo. Está lá. Vencemos mais uma no campeonato. É isso aí, galera. 2 a 0 para cima da Udinese. 3 pontos garantidos na conta. Vamos que vamos em busca da líder Juventus. Vamos, rapazes. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do nosso Modo Carreira. Deixa o like. Se inscreve no canal, que é muito importante. E compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos que assistiram até o final desse vídeo. Tamo junto, rapaziada. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho